O Rotary nunca deixou de enfrentar os desafios mais difíceis. Isso porque estamos comprometidos com um mundo melhor e mais justo. E este ano não está sendo exceção, com o agravante de ficarmos longe de pessoas e lugares que gostamos para mantê-los seguros. Apesar de tantos desafios, a sua generosidade não diminuiu. O Rotary recebeu mais de 7 milhões de dólares, dinheiro esse que foi destinado a projetos de combate ao coronavírus e para ajudar inúmeras pessoas mundialmente. Graças a você, os moradores de Kigali, na Ruanda, têm agora a sua primeira biblioteca pública. As mulheres na área rural da Costa Rica contribuem à prosperidade da região como empreendedoras sociais. E as crianças em situação de risco em Porto Rico utilizam a arte para superar seus traumas emocionais. O Rotary e seus parceiros reduziram em 99,9% os casos de polio no mundo. Com a sua cooperação, a Fundação Rotary arrecadou 408 milhões de dólares no ano passado. Juntos nós podemos continuar fazendo o bem no mundo. Doadores de ação criam mudanças duradouras. Nosso trabalho não seria possível sem você.